Música Rogamos a Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade do Santo Espírito Oswaldo Mello em especial os irmãos coordenadores dos trabalhos doutor Bezerra e doutor Oswaldo Mello que possam envolver todos aqueles que agora estão conosco e possam levar a paz e a luz a cada um de nós e assim a gente pede a permissão para iniciarmos hoje a nossa pequena reflexão iniciar a nossa explanação a nossa pequena exposição do dia e o nosso tema de hoje é o sal da terra e luz do mundo e encontramos essa passagem no Evangelho de Mateus no capítulo 5 e versículo 13 onde está intitulado A Missão dos Discípulos é interessante nós observarmos que tem que em todas as orientações as explanações, as pregações de Jesus existia uma metodologia existia um seguimento porque o capítulo anterior o capítulo 5 ele está intitulado Sermão da Montanha e logo o primeiro parágrafo o 5.1 capítulo 5 versículo 1 ele nos traz as bem-aventuranças e diz que o Senhor Jesus Cristo acompanhado de uma grande multidão ele sobe o monte onde chegando a certa altura ele assenta-se e chama para si os seus discípulos e começa ensinando iniciando no seu ensinamento as bem-aventuranças assim Jesus chama de bem-aventurados os pobres em espírito os aflitos os mansos os misericordiosos os pacificadores e Jesus fazia todo esse ensinamento para que também os apóstolos os discípulos que ali se encontravam eles pudessem começar o seu aprendizado na divulgação do Evangelho então Jesus levanta o ânimo dos caídos dos pobres dos necessitados distribuindo consolo escraecimento e muito amor após toda aquela multidão começar a sua dispersão Jesus se dirige aos seus discípulos que o acompanhava chama para perto de si e ensina-lhes responsabilidades conscientizando eles quanto aos compromissos que deveriam assumir como trabalhadores como trabalhadores diretos de Jesus Jesus então já preparava aqueles que seriam a pedra angular do seu Evangelho aqueles que dariam continuidade aos ensinamentos para que um dia chegasse em todos os cantos da terra então chamando para perto de si Jesus os convoca através dessa passagem no capítulo 5 lá no versículo 13 intitulada a missão dos discípulos e Jesus reúne a sua volta e diz a eles vós sois o sal da terra se porém o sal tornasse insonso com que se salgará? para nada mais se presta senão para lançar fora e ser pisada pelo homem vós sois a luz do mundo e não se pode ocultar uma cidade que está situada sobre o monte nem se acende uma candeia colocando-o debaixo do módio mas sobre o candeiro assim ilumina todos aqueles que estão na casa e da mesma forma que brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e que possam glorificar vosso Pai que está nos céus esse é o ensinamento que no momento Jesus reúne seus discípulos e passa para ele os compromissos que eles deveriam ter dali para frente e a gente entende-se como discípulo todo aprendiz todos verdadeiros discípulos são aprendizes do evangelho e todos são conscientes das suas carências e sabem que tem necessidades de ser guiado por um mestre sendo Jesus hoje guia e modelo de toda humanidade principalmente guia e modelo daquele que é divulgador do seu evangelho todo divulgador do evangelho é discípulo do Senhor Jesus Cristo independente se ele professa essa ou aquela religião mas ele é divulgador do Senhor Jesus Cristo do seu evangelho e todos tem grandes responsabilidades diante da sua missão quer seja uma missão pequena quer seja uma missão maior quer sejam a missão de conduzir apenas aqueles que estão na sua congregação ou na sua casa ou aqueles que reúne grande multidões e todos aqueles que praticam os ensinamentos que são levados pelos discípulos esses são a luz do mundo que no momento atual ajuda a dissipar as trevas que tentam imperar diante das circunstâncias atuais mas somente o evangelho é a luz que ilumina é que dá o verdadeiro significado a nossa vida vós sois o sal da terra assim Jesus faz uma analogia mas que relação haverá entre o sal e os discípulos sabemos que o sal é um mineral precioso que tem um papel importante em nosso meio exerce grande influência em todo nosso organismo ajudando a manter o nosso equilíbrio fisiológico sendo até indispensável para a manutenção de nosso bem-estar físico a própria química nos revela que onde for encontrado sal quer seja na terra quer seja no mar ele é sempre o mesmo incorruptível inalterável com qualidades e essências de conservação e preserva os corpos que entram em contato com ele assim Jesus quer que sejam os seus discípulos o sal da terra homens preciosos de grande utilidade que sejam realmente honestos e incorruptíveis preservando sempre a moral onde quer que estejam levando o evangelho de Jesus a todos os lugares em todos os tempos sem que haja alterado sequer uma vírgula porque o evangelho será sempre atual em todas as épocas da humanidade como contimento o sal deve sempre ser utilizado de maneira adequada e balanceada se colocarmos pouco sal a comida se torna insonsa se nós colocarmos sal demais essa comida se se torna sem condições de comer ela tem que ser na medida certa assim o aprendiz do Senhor o aprendiz de Jesus no seu núcleo cristão na sua congregação deve ser comedido atendendo as pessoas que estão que chegam necessitadas as pessoas em sofrimentos de uma forma equilibrada humanizada um acolhimento através do amor utilizando seus valores morais e seus valores intelectuais para esclarecer para acolher para encaminhar com eficiência naquela tarefa que lhe foi confiada o evangelho de Jesus bem vivido vem dar sabor a nossa existência seja na sociedade seja na nossa família seja na nossa relação de trabalho se não tivermos na vida uma pitada de evangelho em nossas relações dificilmente nós manteremos um estado de paz de harmonia e de equilíbrio só a vivência do evangelho faz com que nós mudamos com que sejamos mais bondosos que tenhamos mais tolerância que seramos realmente caridosos fraternos que façamos em nós sacrifícios renúncias em favor do próximo e que só a vivência do evangelho vai trazer para nós um conforto e um entendimento das nossos próprios sofrimentos tem um grande compromisso todos aqueles que são chamados para a divulgação do evangelho para ajudar a encaminhar aqueles que são colocados sobre as nossas responsabilidades aqueles que a espírita dá e que o Senhor Jesus envia para receber o esclarecimento e responderemos pelas ovelhas que talvez tenham se perdido quando nós saímos do roteiro e divulgadores o roteiro iluminativo nos deixando envolver pelas ilusões que o mundo apresenta e nos tornando insonsos desanimados perdidos em nosso trabalho o evangelho é um roteiro de vida devemos vivenciá-lo colocando em prática os ensinamentos do Senhor Jesus isso vai nos levar a saborear a nossa vida e a vida de todos aqueles que entram em relação com a gente conosco ele é um guia para a luz ele é um instrumento que nos tira das trevas da nossa ignorância essa é a reflexão sobre a relação do sal e do o sal da vida e o discípulo essa relação em seguida trazemos o tema que é cumprimento a esse vós sois a luz do mundo Jesus convoca os seus discípulos a deixar brilhar a vossa luz a fim de que todos que vejam as vossas obras se glorifiquem a Deus e estão nos céus os discípulos escolhidos por Jesus eram homens simples naquela época mas com condições de assimilar os seus conhecimentos os seus ensinamentos e Jesus fez deles homens radiantes que deveriam iluminar consciências tirando-os das trevas da própria ignorância e levando a luz dando a eles uma fé lógica raciocinada sabendo porque tem um fé em que tem baseado a sua fé assentar a fé sobre a rocha levando levando a eles a esperança tirando aquela fé cega mas dando-lhe fé raciocinada não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte então diante da multidão sofredora que caminha a sua marcha evolutiva buscando a sua evolução é importante que aquele que mais saiba ou não guarda consigo conhecimentos adquiridos esse conhecimento precisa ser espalhado compartilhado com os irmãos de caminhada não se acende uma candeia e coloca debaixo de um alquere mas novelador para que possa iluminar todos os que chegam na casa os ensinamentos de Jesus é verdadeira luz que dissipa as trevas a luz simboliza o esclarecimento simboliza a orientação o processo educativo que nos transforma em seres melhores nos livrando dos vales das dores porque as dores da ignorância da busca dos caminhos de ilusão a candeia do evangelho de Jesus ela não deve ser escondida por causa da indiferença que temos com outras pessoas ou por causa de interesses pessoais nossos mas sim ela deve ser colocada em evidência levando a luz e o esclarecimento a todos aqueles que a buscam e muito será cobrado aquele que mais recebeu se nós somos detentores de certos conhecimentos iluminativos temos também a responsabilidade de iluminarmos o máximo dos irmãos que estão encaminhados conosco assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que veja vossas obras e glorifique a Deus Jesus convoga todos os discípulos para o trabalho devendo-as implicar com as suas próprias atitudes em todas as obras de auxílio de benefício de amparo aos campanhões de caminhada devemos levar eles a fé também levar eles a esperança levar eles o amor a todos aqueles que nos buscam nas nossas casas cristã consolando e esclarecendo conduzindo essa luz do evangelho para que todos possam refletir na grandiosa obra do criador a vida só será realmente bela e gloriosa na terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira então aqui fica a nossa reflexão dessa relação que existe do sal da terra a luz do mundo e o discípulo do senhor jesus cristo que possamos nos iluminar quando estudamos o evangelho mas que eles seja também dentro das nossas possibilidades levar a todos aqueles que nesse grande momento em que passamos na terra passam por grandes dificuldades quer sejam materiais quer sejam espirituais e uma mão amiga que chega na hora certa é uma mão de salvação que possamos ser também quer seja pelo amparo espiritual material a tábua a tábua de salvação se já temos o tempo e temos a pequenina missão e temos esse esforço de estudarmos o evangelho de jesus que possamos ser os pequenos discípulos levando a todos que tem necessidade a todos que buscam para que possamos cada um de nós fazer a nossa parte não colocamos luz debaixo do alqueire mas iluminando colocando a evidência onde ela possa iluminar todos aqueles que no momento precisam que possamos assim repetir muita paz muita luz e que continuamos firmes e fortes tendo o senhor jesus cristo como luz do mundo que assim seja luz